Iremos agora ouvir a Lira. O povo, na sua maneira rudimentar de tratar os nomes das coisas ou pessoas, altera a pronúncia e daí resulta a natural formação genética e gráfica das palavras. Se em alguns títios atribuem à canção a designação de Líria, por ter vindo de Líria, referindo-a talvez a uma amorosa donzela, contudo numa outra quadra canta-se. Eu vou afindar meu pranto, quem vê lágrimas aspira, são grossos vagos de sangue as notas da minha Líria. Também as notas da minha Líria pode referir-se ao antigo histórico instrumento que abrilhantava em seus deliciosos sons as pomposas festividades na antiga Grécia e que, por anos contínuos, as dançarinas gregas faziam da Lira seu instrumento predilecto. E, sendo assim, a Lira Canção tomou a afeição insular açotiana com a sua permanência e respectiva continuidade, tal como sucedeu às canções trazidas pelos continentais. Todas se amaldaram ao meio ambiente que os séculos popularizaram. Este pacto registra-se nas partes central e ocidental do arquipélago, por se cantar a Lira, nas Ilhas de Liceira, São Jorge, Graciosa, Real, Flores e Corvo. Nesta invitação, contamos com a presença da flauta transversal pelas mãos de Isabel Lula. Nesta invitação, contamos com a presença da Lira Canção, na Lira Canção, não com a presença da Lira Canção e highly Mão hesitação, contamos com a presença da Lira Canção, Amém. 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 Amém.